Sempre me toca muito quando acontece alguma coisa com alguém na nossa faixa etária, sabe? Quando você consegue se ver na pessoa, por ter uma relação, no que eu quero dizer assim, nós vivemos no mesmo mundo, nós temos mais ou menos a mesma idade e você percebe histórias assim que é o motivo pelo qual esse canal existe, pra não deixar que histórias assim aconteçam. Não preciso te falar o que aconteceu com o MC Kevin, você sabe muito bem, está em todas as mídias, em todos os lugares. E hoje eu iria fazer um vídeo diferente desse, mas agora pela manhã eu estava vendo as entrevistas do caso, porque eu estou vendo o sofrimento dos amigos, da família, das pessoas ao redor, do desdobrar o que está acontecendo. E nessa manhã uma frase me chamou a atenção, do amigo dele que estava com ele no momento, que ele diz assim, se eu soubesse o que teria acontecido, eu não faria nada do que a gente fez. E é num momento como esse que você para pra pensar o que foi jogado pelo ralo, por escolhas tão terríveis. Que todos nós que estamos nesse mundo, cara, a gente está propício a fazer escolhas ruins. Mas também todos nós que estamos nesse mundo estamos propícios a fazer escolhas boas. E eu gravo esse vídeo muito triste, porque não é esse tipo de história que eu quero ver a minha geração experimentando e vivendo. Mas sem poder mudar o que aconteceu, nós podemos mudar o que irá acontecer ainda. É uma tragédia que aconteceu com uma pessoa que tantos amam, cara. Eu estou assistindo, eu estou vendo o stories dos amigos dele, das coisas que as pessoas estão falando, e sentindo muito, sabe, tentando me colocar nos sapatos, né, diz assim, nos sapatos das pessoas ao redor. E quando você ouve uma frase dessa, ela vem com muito mais impacto, porque as decisões que se tomou não podem ser mudadas pelo fim que aconteceu. Existem decisões na nossa vida que a gente ainda consegue mudar, mas num caso como esse, não. E a pergunta que fica é, pra nossa vida e pras pessoas ao nosso redor, e as decisões que nós temos que tomar a partir de agora, será que se nós soubéssemos o resultado, nossas decisões seriam diferentes? Será que se nós soubéssemos o que poderia acontecer, nossas decisões seriam diferentes? Sabe, foi o que esse cara disse. Se eu soubesse o que aconteceria, eu nunca teria feito o que a gente fez. E essa é a mensagem que o Evangelho nos proporciona. Nesse livro aqui, nós podemos saber o que acontecerá, o que acontece. E nós podemos tomar uma decisão hoje de fazer a nossa vida ser diferente, mano. Você pode tomar a sua decisão hoje de fazer a sua vida ser diferente. A dor que esses familiares vão carregar é pra sempre. A dor desse amigo aí é pra sempre, né? Talvez na realidade deles aquilo seria algo normal de se fazer. Mas quando você vê o resultado, é quando você para pra pensar que eu poderia ter feito diferente. E nós não podemos, de novo eu repito, nós não podemos mudar o que já aconteceu. Mas nós podemos mudar o que acontecerá. Isso depende muito do que nós vamos fazer hoje. Nós não precisamos ver histórias assim se repetirem, sabe? Nós não precisamos, como nação, como geração, aplaudir estilos de vida que têm um sério risco de terem finais tão trágicos assim. Nós não podemos, nós não precisamos concordar com mensagens que podem te levar a esse lugar. É por isso que se prega o Evangelho. Porque, cara, existe uma vida que não tem fim, cara. Existe uma vida diferente a se viver, sabe? Você que tá ouvindo esse vídeo e vendo esse vídeo hoje, eu acho que vendo dores tão grandes e tragédias tão grandes como essa, a gente tem que começar a colocar a mão na consciência e pensar assim, pra onde nós estamos indo? O que nós estamos construindo? O que nós vamos fazer com a nossa vida? Se soubesse que aconteceria isso com ele, eu nunca teria feito. Eu acho que nós podemos ter pequenos insights dos passos que nós damos, com os pequenos resultados que nós temos, de perceber que nós talvez não estamos fazendo a coisa certa, como pessoa ou até mesmo como geração. Porque existe uma forma diferente de se viver, mano. E eu tenho certeza que, ao ver o resultado da nossa vida, nossa resposta será essa. A nossa frase será essa. Acho que essa é uma frase que se encaixa em todas as vidas. Ou nós diremos, se eu soubesse o resultado, eu teria feito de novo. Foi tão maravilhoso o resultado daquilo que eu vivi, que eu viveria de novo. Ou nós vamos olhar pra nossa vida e dizer, se eu soubesse o resultado, eu nunca teria feito. Se eu soubesse o resultado, eu nunca teria feito. A verdade desse mundo, meu irmão, é que cada decisão nossa nos levará a um resultado. Cada decisão nossa nos levará a algum lugar. E nós podemos tomar o controle da nossa vida hoje, fazer a decisão certa. Decisões que valem mais do que prazeres momentâneos. Decisões que valem mais do que coisas passageiras. e responder, e pensar, e ser responsável com a própria vida, velho. É muito triste o que aconteceu, velho. É muito triste. É muito triste você ver o sofrimento da família, você ver o sofrimento dos amigos. É muito triste você ver o que isso gera nas pessoas ao redor. É muito triste você imaginar um cara que tinha toda uma vida pela frente, com talento, com coisas pra se fazer, ter um fim assim. É muito triste. Não tem como num momento como esse você não sentir, cara. Sabe, aqueles que querem seguir a Deus, não sentir que a gente precisa fazer alguma coisa pra que sejam tomadas as decisões certas naqueles ao nosso redor e na nossa própria vida. pra que isso não se repita inúmeras e inúmeras vezes com aqueles que amamos. então fica aqui só esse pensamento acerca disso e talvez a gente possa meditar sobre aquilo que nós queremos, desejamos pra nossa própria vida e ter a oportunidade de tomar a decisão certa. Bom, obrigado a todos os meus amigos que estão comigo, a gente tá junto, não tô na missão. Eu converso com vocês agora, vou entrar ali pra conversar um pouco mais sobre esse assunto específico. Eu sei que eu prometi pra você que tá lá já no Close Friends que eu faria sobre amizade com o mundo e amizade com Deus. Eu acho que tem tudo a ver com esse assunto, mas fica pra semana que vem, ou durante a semana, né? A gente tem vídeo segunda, quarta e sexta, talvez eu possa falar, mas vendo essa frase, eu não consegui pensar em outra coisa, não consigo pensar em outra coisa. Por isso que nós estamos nessa internet, pra que não aconteça isso. Pra que não aconteça isso. Pra prevenir de não acontecer isso. Porque isso com certeza não é o que ele sonhou pra viver. Não é o que ele sonhou pra viver. E não é o que você sonha pra viver. Então, galera, você que faz parte da missão, considere fazer parte, tá aí embaixo o link. Nós continuamos a conversar lá. Que Deus abençoe, galera. Deus abençoe. Falou, falou. 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 Obrigado.